Ana Luíza viveu bons momentos entre 1995 e 2013. Dona de uma padaria, tinha um bom lucro e uma vida confortável. Mas veio a crise e ela viu as despesas aumentarem diante de uma renda que começou a diminuir. Nós percebemos que o lucro estava baixando, que a gente estava pagando as contas, vendendo e pagando as contas. Para driblar a crise, ela decidiu ampliar o alcance dos serviços de panificação. Ela começou a produzir salgados e doces sob encomenda, depois que percebeu que havia uma carência no mercado. O negócio deu certo e ela recuperou a estabilidade financeira. Nós investimos bastante na nossa cafeteria, na nossa confeitaria. Nós estamos com um projeto de negócio agora de mexer com eventos de grande porte. E aí isso tudo vai ser suficiente para a gente passar bem, mesmo com lucro pequeno, conseguir sobreviver até tudo voltar ao normal. Para os especialistas, essa é a principal diferença que separa quem é de quem não é empreendedor. Ter a visão de mercado para se adaptar às mudanças. Mas existe um outro fator que também é muito importante. O cuidado com o planejamento. Dados do SEBRAE Nacional apontam que nos últimos quatro anos, mais de 11 milhões de empresas foram criadas no Brasil. Uma outra pesquisa mostra que as micro e pequenas empresas são responsáveis por metade das vagas de empregos em Goiás. Mas as estatísticas de fechamento também são altas. Só metade dos novos negócios sobrevivem ao primeiro ano de funcionamento. Gustavo é diretor do SEBRAE em Anápolis. Ele explica que muita gente tem visão empreendedora. E, por exemplo, o sonho de deixar de ser empregado para ser patrão. Mas falta paciência na hora de planejar. O planejamento é a parte fundamental de qualquer abertura de empresa e de qualquer atividade empreendedora. Eu preciso saber para onde eu vou, eu preciso saber para quais clientes eu vou vender, eu preciso saber de quais fornecedores eu vou comprar, eu preciso saber em qual mercado eu vou me localizar. É o que a Ana Luíza está fazendo. É só ter planos, estudar o mercado, fazer mesmo um plano estratégico para ver qual a necessidade daquela cidade, qual o público que você atende. E aí, estudando todos esses pontos, com certeza vai, você vai achar alguma coisa que vai te levar para frente e ter lucro.